Piquezinho porra, piquezinho gostosinho naquele pique porra Vai, 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 vão de bacassão porra, vão de bacassão Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça alegre Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça alegre A Xereca tá marcando o tamanho da Rochelle A Xereca tá marcando o tamanho da Rochelle Não conta pra ninguém que nós dois fudeu na rua Ninguém pode saber, por favor, então não confunda Que eu comi ela no beco e ela olhando pra lua Ela é feia de cara, bonita de bunda Pra mostrar que tá treinando ela só anda de calça alegre A Xereca tá marcando o tamanho da Rochelle É o brabo da cachorrada É o brabo da cachorrada DJ, PN, Beat É o brabo da cachorrada Canal funk Tô é o porra, é o trem E o brabo da cachorrada 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 Obrigado.